Me caralho, me caralho, robô, robô, robô Verso complexo demais, que não cabe em quatro versos Eu sou como o Rick e Morty, mano, no portal eu vejo meu universo Pode ver que cês vão morrer, hoje o Sprat e o ST vai te bater No fim das contas é muito a ganhar, pra quem não teve nada a perder Quanto tempo eu corri, quanto tempo às vezes eu morri Quantas vezes eu ressuscitei, esse é o sentido de ser MC Já que você fala que é a Nyx, na verdade não era os last weeks Já que é eu e o meu irmão, essa degonha é no Pix Eu sou a Nyx, cê tá ligado que essa é a fonte Até mesmo porque eu sou a deusa da noite, personificação até da noite Como agora cê tá ligado que sua queda é linda, falou de morte só que eu tô viva Eu sou Fênix, renasso das cintas, isso que cê não entende parceiro É quatro versos eu também vou mandar, na verdade isso cê pode falar Eu também até posso até gritar, mas eu não preciso disso Cê tá ligado que eu te mostro que eu sou incrível Caralho, cê falou bem alto, pena que abaixou seu nível E você é Nyx, rainha da noite, na verdade eu sou o sobrevivente lá de Kanaan Então parceiro é um anjo caído nas ruas, e sei lá do amanhã Que tá brilhando humano mais do que o sol E conquistou o lugar na sombra Mas enquanto tá nas ruas, essas rodas assombra Só teu verso é pouco pra você pegar e falar tudo o que cê sente É, só que você tem que entender, cê sente a mesma fita na mente Sabe que agora parceiro, eu sou verdadeiro Tenho a sagacidade e uma vida parceiro É pouco pra poder mostrar a força de vontade Mas eu sou gato, eu tenho nove, ou seja, depois eu continuo Como a saga de um guerreiro é o bustido, nele eu perpetuo Já que você é fênix, eu vou te mostrar porque eu sou verdadeiro Bem-vinda a São Paulo, a terra cinza, cê é bituca no meu cinzeiro Não sou bituca no seu cinzeiro, cê tá ligado que eu tenho na palma Na verdade eu não sou bituca do seu cinzeiro, porque eu trago em tua alma Calma, tem falha, cê tá ligado que nesse verso manda se fuder É o sono da madruga, R.A.P. Estrela da manhã, noite, mas fica perto do amanhecer Então bateu três, lora, quatro verso pro moleque, capítulo quatro, três Entendi, mano, diferente, fez aquilo que você não fez Entendeu, você acha que o irmão é gato, mas ele tem vontade no coração E pra todo Rafiki, meu parça, tem que ter um sim, valeu Pega e tu pega garimba, agora parceiro com o mato e a rima é linda Até porque chegou na minha frente, você falou que a terra é cinza Só que na verdade o bagulho tá treta, acabou o tempo da sua ampulheta Só que a terra ela pode ser cinza, mas ela não é pros donos da palheta É, nego eu tô preparado, mas como você tá despreparado Você despreparado da forma que você tá, mas eu digo que cê tá equivocado Na linha de chegada, Mike queimou a largada E pelo visto o parça cê se encontra aqui largado E o homem na estrada, com a minha jornada Que eu que fiz e por você tinha sido falado Tô largado meu parceiro, eu tô aqui, tô aprendendo Mas tô passando de fase, largam, vivam, vivendo Então entende parceiro, aqui sobrevivendo Na selva de concreto, onde cimento eu tô comendo Então parceiro, mais construção do que uma obra Daquele que entende, com a trick e a manobra Por isso mano, que agora é sem o frame Vou chutar tua cara igual as trick do skate Caralho, começou foda, cê tá ligado que nesse verso mostra o dom Só que o alicerce da construção da sua casa não tava tão bom Até mesmo porque nesse verso essa é a troca De tanto criar em cimento, na concreto eu fiz bloco de nota Cê não pode esquecer que cê tá na norte Se você fala tanto de alicerce, cê não pode esquecer que a base vem forte Mas eu quantas vezes estive sozinho Sei que ia ser um homem na estrada, mas era um menino no meu caminho É, sou eu mesmo o que veio pra te parar O menino no seu caminho que fez cê nunca mais voltar Eu faço improvisação, nega situação Pode vir com o flow de cimento que eu trago uma construção Já eu fui diferente mano, o menino da porteira Que abriu o portão pro cê e viu que não tinha barreira Então entende mano, na beira do asfalto Furou todas as barreiras no pique Roberto Carmos É, por isso que essa é a lesada Agora eu te explico, aqui na improvisada Tipo barras e barras de barreira, atravessei com o meu verso Pra me curvar que nós também é esperto Não era barros e barros ou barras e barras Pode pá porque é igual a bíblia E hoje pro barro você vai voltar Olhou na minha cara e falou de cimento Eu tenho tanto papo completo, mano, que eu colhi cimento Minha última chance até a última rima É, um novo rascunho, uma nova obra-prima Mas tô preparado meu parceiro pra voltar Da maneira que eu posso, eu sei que eu posso melhorar Minha última rima, nego, tô na escodilha Sabe que o Kira já chega, agora bem veloz E eu tô preparado agora que eu sou tua voz Se for minha última batalha, fala que essa porra foi por nós Então entende, nós vamos compartilhar a realidade Que eu tive a última chance e a primeira oportunidade Então, meu parceiro, não posso arrepender Eu tenho que perder pra mim também e aprender Mas depois que lembrarem do vulgo aqui BTC Que de tanto te amassar, eles não podem esquecer Realmente eles não podem te esquecer Mas não depende de mim, só depende de você Mas pode ser da forma boa ou de uma forma ruim Mas não vai nem achando que isso vai ser fácil assim Eu vou fazer por mim, meu mano, mesmo sem a rima bela Encantarei cada beco escuro e cada viela Então entende, mano, que eles vão ainda vibra Que quem rimou a capela faz a capela assistina E quem rimou a capela foi muitas vezes parça que não teve voz na favela E quem não pintou não teve intimidade com os quadros Só que eu conversei sozinho com intimidade com meus quartos Eu também, parceiro, você entende que é depressão Eu sei que você sabe que tem a improvisação Só que nós é diferente parça de outra favela Onde pinta com sangue e não conhece aquarela Conheci a depressão perdendo um filho de um ano e nove meses parça Que hoje não tá nem numa rua Só que depois eu tive uma filha Odeio, injustiça, amo, astronomia Deus me deu uma lua Ai, deu pra sato no mindset E deu pra quem não merecia muita vibe Infelizmente só conhecem na internet Se eu mandasse não conhecia Busta Rhymes Se não mandasse não sabia o que era Rhymes E se você rimasse eu saberia o que é punchline E se você não rimasse eu saberia o que é rap E se eu não tivesse aqui, você não saberia quem é esse moleque Mas se eu não estivesse aqui, você não ia me conhecer Como eu disse, se eu não fizesse aqui acontecer Entende, meu parceiro, nós manda a resposta e ataque Onde você é leão, eu sou um dente de sabre PTC Sprat, passando para a próxima parte Muito barulho pra Nix e tira aí geral